Começando mais um vídeo pra vocês, rapaziada Que como vocês viram, né, João? Rapaziada, hoje eu tenho uma missão pra me cumprir a lenda do Velho do Rio Boa, rapaziada, hoje como é quarta-feira e daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho não, porque agora são umas 7 horas Mano, umas 8 e meia, 9 horas, mano, eu tô indo lá gravar no Velho do Rio Pra quem não sabe, mano, eu tenho um quadro aqui no meu canal Que eu entro, mano, em qualquer coisa que fala que é assombrado Quer abandonar, né, João? E tu não quer acordar, né, cara? Acorda, véi! Tu não vai querer se deitar à noite, cara Mano, acordar criança é foda O cara tem um sono de pedra Mano, eu vou levantar isso aqui, ele não vai acordar, olha aqui, ó Olha ali, mano, ele não acorda por nada, olha ali, mano Mano, ele não acorda por nada, véi, olha ali, véi Olha ali Tu pode balançar ele aqui, ó Pode puxar a perna dele aí, ó Ó, não acorda, não acorda Ele só se mexe, mano, olha aí Acordou? O quê? Acorda, cara Anda, acorda, vai Tu vai fazer manha, João? Acorda Anda É basicamente uma missão Que, mano, eu já quero cumprir, mano Há muito tempo Na lenda do Velho do Rio Bom, rapaziada, essa lenda do Velho do Rio, mano É uma lenda perto aqui da minha casa Não vou falar com onde é que fica Mas é uma lenda, vamos dizer assim, mano Eu não vou apontar com a direção, mas Alguém, mano, eu acho que eu contei pra alguém Pra alguém eu contei, que é escrito Mas eu só espero Não vaza nos comentários Pelo amor de Deus, né Pô, rapaziada É uma lenda aqui, mano Que eu já não vou nela Faz um bom tempo Faz muito tempo que eu não vou nessa lenda Daí, eu juro pra vocês, mano Um mês que eu não vou nessa lenda Mais ou menos Que da última vez que eu fui lá Mandei um ruim, mano Apareceu Apareceu meio que Apareceu dois caras lá Não sei se eram dois Eu não me lembro Eu levei uma Levei seis picadas de aranha na mão Mano, eu Pelo que eu me lembro Eu falei pra alguém, mano Eu levei seis picadas de aranha na mão Mano, aquele lugar é horrível Horrível Mano, mas só que tipo A lenda do Velho do Rio, mano É, mano Não tem como mostrar, velho Vamos fazer aqui, ó Vamos fazer aqui essas postas Mas, mano Antes disso, velho Deixa o like, mano Se inscreve no canal Vai me ajudar demais Na descrição Né, João E tu não quer acordar, cara Acorda, velho Aqui fica a mata do Velho do Rio Vamos supor que Esse daqui sou eu Esse aqui sou eu Esse bonequinho Esse esquilo que sou eu E, mano E tem um milharal Aqui fica a coisa do Velho do Rio Aqui sou eu E tem um milharal, mano Dei, tipo Dei, tu tem que Dei, tu tem que Aqui fica a lenda do Velho do Rio Tem um Tipo do A lenda é perto Tá pra te chegar na lenda Mas só que, mano A lenda é mais pra frente, mano Tipo, pra cá Tem uma lavoura de milho Mano, eu nunca passei por ela, mano Toda vez que eu ia passar Aparecer a gente Ou dava ruim Ou aparecer a bicho, mano É horrível, mano Eu não consegui, mano E a meta é atravessar a lenda E caminhar por Toda aquela lavoura, mano Pra chegar na ponta Porque a lenda não é Especifica Não é tipo Sincronizado Não é bem Tipo Aqui Não, a lenda se estende Por todo lugar, mano Ele não vai aparecer só aqui Ele pode aparecer No início Ele já apareceu no início Pra mim No meio Só que no fim Eu nunca fui Quando eu sei Eu já cheguei na metade Mas aí, mano No meu outro canal no caso Mas eu nunca consegui Tipo, atravessar todo mesmo Hoje eu fiz essa missão Pra mim mesmo Né, João? Que câmera bugada, mano Olha ali Que estranho O cara fica muito alto Né, João? João, acorda Esse cara não quer acordar, mano Essa missão Que eu vou fazer, né, mano Lembrando Eu vou sozinho hoje Que hoje é dia de lenda Que vocês sabem Toda quarta-feira De madrugada De noite Mas nem dia Que eu faço lenda Pro meu canal, né, João? Tô tentando falar Com ele Ver se ele acorda Mas ele não tá acordando Rapaziada Todas as vezes Que eu fui lá, mano Sempre deu ruim Que eu falei Da última vez Que eu fui lá, mano Apareceu dois caras E eu levei Seis picadas de aninha Na mão Não sei se foi seis Ou se foi três Eu acho que foi três, né? Eu não me lembro bem E, mano Já fui lá Apareceu a entidade Apareceu ele, mano Eu já fiz Spirit Box Talvez no meu outro canal Vocês não vão saber Mas eu tô com vontade De voltar Mais na lenda do Velho do Rio É uma lenda que eu gosto É uma lenda muito perigosa É mais perigosa Que a lenda do Da casa Dos Miamendins, mano É pior do que Como eu diria assim, mano Ela é pior do que Como eu diria assim Pior do tipo de Checar gente lá, mano E dá ruim Não tô falando tipo Pior de aparecer o capeta Ou aparecer Sei lá o quê Entendeu das coisas, né, João? Toma corda, corda, cara Já sei Vou tirar o travesseiro Acorda Acorda, João Ó, não tá doendo Aqui não vou falar merda Nos comentários Tô batendo na frata Tô batendo no fraquito Também, ó Acorda Acorda, João Nem tem muito o que falar A mim mesmo, mano Vai ser basicamente Uma missão que Eu mesmo Eu Que já faz muito, muito tempo Que eu já tô querendo Atravessar essa lenda Só que, mano Todas as vezes Como eu falei Todas as vezes Que eu ia atravessar Tipo, mano Eu chegava no meio Da lenda Que apareceu O véio do rio Ou aparecia um cara Ou aparecia uma entidade Ou aparecia bicho Ou O O Inseto Ficava picando, mano Qualquer coisa Que apareceu O que que for, mano Eu vou Porque eu vou Eu vou, mano Eu vou atravessar aquilo tudo, mano Eu vou e vou, velho Lógico Vai dar medo Vai, né Porque, mano É um campo de milho O campo de milho, mano Deve estar dando Mais ou menos aqui, ó Mais ou menos aqui É alto, mano Tá quase no meu peito Isso aqui Tá quase no meu peito Quase, mano Eu queria ir com mais gente, mano Não vai ter como ir com mais gente Porque, mano Nessa lenda Ninguém quer ir E também a única pessoa que vai mais ou menos gravar as coisas comigo É meu irmão Aula E o filha de uma puta Levou a minha mochila Esse desgraçado, velho Mano Muito pau no cu, velho Olha aí, mano Boa que ele pegou Arrumou Minhas coisas Pelo menos Peguei, mano O cara dele Eu vou lá tentar achar a mochila dele E vou Vou cagar Da mochila dele, né João E tu não vai acordar, né, cara Já sei Acorda Mano O cara é som de pedra Eu tirei o travesseiro Pra ver se ele acordar E não acorda, velho Tem que acordar, João Meu Deus, cara Senão tu não vai querer dormir a noite, cara Acorda, vai O cara não acorda, velho Te juro Tu pode dar um tiro aqui Tu pode mandar um tiro Pode largar um foguete Aqueles que eu Que eu fiz o vídeo Quebrando a televisão Que ele não acorda Eu vou acordar por nada Por nada Bom, rapaziada Mas dessa ideia, mano Dessa vez eu queria ir com gente, mano Porque, mano É uma lenda assim, mano Que pra mim Uma das minhas mais perigosas Que eu tenho Por que, rapaziada Mano A lenda fica no meio De um campo de milho Um campo de uma pessoa Uma pessoa, no caso Não sei quem é o dono Eu tinha falado Com uma pessoa Que se diz o dono não é, mano Me mentiram na cara dura Por que, rapaziada Da última vez que eu fui lá Como eu falei, mano Apareceu dois caras Provavelmente eram donos Mas como Mas como eu já tava Já quase Tava no meio da lenda Eu consegui Consegui correr pro mato Mas mesmo assim Eu levei um monte de picado De aranha na mão Mano, foi horrível Aquele dia foi horrível, mano Mano, essa foi a última vez Que eu gravei no Velho do Rio Nem sei como tá Mas eu passei hoje na frente Voltando da escola E, mano E os milhos estavam grandes, mano E, mano Eu gosto quando tá os milhos grandes Se tiver gente vindo Eu posso me esconder No meio dos milhos, né, João? Né? Eu vou ir mais preparado, mano Eu vou aqui pegar E mostrar pra vocês Mas na minha bolsa Que eu vou usar Tá por aqui Que minha mãe botou, hein? Eu tinha botado Um monte de coisa, mano E eu vou levar Uma faca Isso mesmo Cadê? Aqui, ó Essa, você sabe Essa, essa bolsa aqui, ó Tá da, da Natura Mas eu vou borrar Porque eu não gosto Na Natura Quem gosta, gosta Mas eu não gosto Cadê? Mãe, tinha algumas coisas Que eu vou botar aqui, ó Deixa eu abrir aqui, mano Só pra você Cadê, vem? Deixa eu abrir aqui, mano Tô levando a minha Mano, essa aqui é guerreira, mano Olha aqui, mano Essa soft aqui, meu Mano, não tem nem mais Nem gatilho Nem gatilho Nem gatilho já tem mais, ó Mano, nem gatilho Não tem mais, né? Não, mano Ela não presta Mas, mano Ó, mano Parece que eu tô Mais, dá mais uma proteção Lembra? Ó, ó aí, mano Deixa eu entrar assim, ó Pá Nem, João Mão na cabeça, João Deixa eu ver A faca eu não botei aqui agora Porque se minha mãe visse Ia ficar estranho Mas eu vou levar uma faca Eu vou ver qual faca eu levo Tem que ser uma faca afiada Ó, rapaziada De serra eu não vou levar É claro, mano Tem essas aqui que é faca de serra E tem, mano Essa daqui, ó Mano Essa daqui é perfeito Pra gravar, mano Então eu já vou levar escondido Rapaziada, peguei a faca aqui, mano Ó, nem vou botar perto da criança Pra não falarem merda Vou botar aqui, ó Porque vocês sabem como é que é, mano No meu vídeo, ó Mano, são essas surpresinhas Essa aqui é de boa Mas a faca Eu já vou entrar direto com a faca, mano Se tiver gente lá, mano Eu vou jogar a faca por cima Vou fazer que nem, mano Ó Botei a faca aqui, ó Lembrando Não botei faca perto de criança nenhum Porque Vocês sabem como é que dá ruim depois, né, mano Deixa eu botar ela aqui, velho Tô botando ela aqui Editor, não faz nenhum corte Pra não falarem idiotice Vou botar ela aqui de volta, ó Ó Não tô deixando perto da criança A criança tá longe Porque a câmera parece que tá com o pé dele Mas tá longe pra caramba Estou tampando o YouTube Não vem querer processar meu vídeo Que nem vocês estão querendo fazer Botei aqui E vi Agora eu vou dar o fim no vídeo E pronto O que é isso aqui, mano? Será que eu descobri um seguido? Meu irmão Tô querido, meu irmão Meu nome é Viniel Tenho 16 anos Gato Que porra é essa? Gosto muito, hein? Ah Ah, acho que quando ele começou a estudar Ele tem que fazer Eu fiz também Eu vou ler isso aqui depois, mano Ele falou gato aqui Ele não falou Acho que é gato que eu gosto, mano Olha aí, mano Ah, não Isso aqui eu vou mandar foto pra ele agora Muito filho da puta Minha submissão é só Eu vou atravessar basicamente Além do Velho do Rio inteiro Porque, mano Toda vez que eu fui atravessar Dava muito ruim Ou aparecia a gente O dono, no caso Ou aparecia o Velho do Rio Ou aparecia qualquer coisa, mano Então, mano Eu vou deixando o vídeo pro meu Se você gostou, mano Deixa o like, mano Se inscreva no canal, rapaziada E até o próximo vídeo Fui